Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está no nosso trono da fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar de quem gente? Dani Mendes? Pois é, a mulher tá chateada, muito chateada Incrível né gente? Quem tem, tá ruim e quem não tem, tá pior ainda né? Eu explico, pois é, a Dani Mendes no vídeo de hoje estava arrumando tudo porque ela iria viajar para um resort É gente, quem pode, pode, quem não pode, se sacode, pois é, ela foi, porque ela foi convidada Ou seja né gente, ela faz a publi e ganha ali a estadia, vamos dizer que de graça, uma coisa em troca da outra É aquele resort que ela estava acostumada já ir sempre gente, desde quando o bebê né, o Lourenço era bem menorzinho Pois é, foi curtir tudo, mas no meio do vídeo ela reclamou de algo, é, a conta de água no valor de 400 reais Quem lembra que no mês passado a Dani viajou né, foi ver aí os rebeldes, é gente, o grupo Ficou uns dias fora de casa, teve aí também antes né, a falta de água durante um bom tempo Tudo isso né, bom, o certo seria a conta vir até mais em conta Por conta aí inclusive né, do prejuízo de ficar sem água naquele tempo quando ela estava em casa Mas não foi isso que aconteceu gente, o mês de dezembro veio pipocando a conta de água bem cara E a Dani tá super chateada, disse que inclusive tentou entrar em contato lá né, com a empresa que fornece água Para a região dela, mas que tá cada vez difícil de conseguir algum acordo Mas aí eu fico pensando gente, tá caro? É gente, tudo bem, eu concordo com ela que tá caro Mas e o dinheiro que o Jerônimo faz nas plataformas de jogos gente? Ele mesmo mostra tudo lá no Instagram, bom, de 100 em 100, de 50 em 50, ele paga essa conta fácil Ah, pra ele é muito fácil, ela eu creio né, que o canal paga as maiores contas de dentro de casa né gente Mas esses pingadinhos aí, dá pro Jerônimo pagar, ele vive dizendo que tira um dinheiro aí até que legal nas plataformas E eu fico pensando, cadê o dinheiro? Foi pra onde gente? Não é mesmo? Pois é, mas essa é a questão, ela tá chateada com a conta, disse que não vai pagar porque acha um absurdo E vai tentar aí até o último segundo reverter o valor desta conta É gente, é só babada, é como eu disse, se tá ruim pra ela, imagina pra nós, não é mesmo? Mas eu quero saber, claro, é a sua opinião Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo Obrigado Obrigado